Bom, agora sim o Castelo do Danado já apareceu, vou ver algumas coisas, não todas, vamos ver o primeiro final alternativo, já vai direto a ele, caramba esses poderes em paia, não sei se eu não consegui não. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Não sei se eu nãoostante,バordação , Catrina sim, eu vou. Fico assim, vou pegar ele aqui, olha a espelhinha. E aí 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 Sim, 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 sim Vou tentar de novo Preciso de 10 a 12 hits Vou dar um save state aqui Se você não vai ver, eu volto e bebi nisso Agora olha lá, palanço Palanço Um Dois Não faço não Vamos fazer Três Quatro Cinco Quase no seis Dois 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 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 10 11 12 13 Caraca, mais 12 15 16 Que raiva 17 18 18 Menino, menino 19 21 22 22 Quase 23 24 24 Vermelho 25 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29 28 28 29 29 29 29 29 30 30 29 29 30 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 32 O que é isso? 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 O que é isso?